Olha, segura aí, segura aí que ele vai tirar foto, segura. É filmando ele mesmo que ele tá carregando aí. Deixa ele segurar pra tirar foto, segura. Segura, moço. Na coberta dos três moços. Aí tá, tamo quebrando errado de cobrir já aqui, tá? A bicha não aberta aí, foi boa, boa de brava. De dignadinha, né? Tá quietinho, velho. Não, eu tenho certeza que ele pensa que eu tô querendo só botar só pra tirar foto. Eu posso subir aqui. É, bom, botou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.